O MG Record inicia esse bloco com acidentes. Uma motorista levou um grande susto na tarde de hoje em Governador Valadares. A mulher perdeu o controle da direção do carro que dirigia. A condutora passava em frente ao Parque de Exposições José Tavares Pereira. Em frente ao Parque de Exposições José Tavares Pereira, no bairro São Paulo. Esse ponto aí fica às margens do perímetro urbano da BR-116. Então, gente, o veículo que ela dirigia bateu de frente em poste de energia e ficou muito danificado. Pelo menos a parte da frente. Técnicos de uma empresa terceirizada da Semig foram ao local e disseram que o poste não corre risco de cair. E comerciantes e moradores não devem ficar sem o fornecimento de energia. O equipamento será substituído nos próximos dias. Enquanto isso, o local ficará sinalizado com cones e o trânsito fluirá no trecho em meia pista. O carro foi removido depois por um guincho. A mulher passa bem, só foi um susto e não houve mais feridos. Aconteceu hoje à tarde em Governador Valadares, no bairro São Paulo, às margens do perímetro urbano da BR-116.